salve salve tropa beleza tudo jóia com vocês trazendo mais um vídeo de free fire aí pra vocês de nubia pro é na cf ranking 4x4 beleza antes de começar o vídeo deixa o seu like se inscreve naquela fortalecida para o canal e tropa beleza como que vamo o que bem que ele falou mano estou fudido pessoal só mestre caiu um bronze o que caiu um bronze no nosso time nosso o cara que tá com nós o que faz o que vai merecer um bronze aqui então filho a net dele tava bugado a net dele tava bugado o que vai o o o o o o O cara lá na base do meu. Entra aí e deita aí. Tem bala? Toma uma p***. Htm é boa! Pelo menos se bronzei e fala. Ele tá redundando aí. Deitei um aí na escada. Deitei um. Na escada aí também? Aham. Tem um dentro da casinha. Foi que deu bem não. Foi que deu bem não. A caixa velho. Caraca esse moleque jogou bem. Ele jogou lá na... Ele jogou... é viado. Não tinha pixel de nem de. Ele é ouro. Ele é ouro? Ele jogou bem. Esse cara de férias aí olha. Dessa build aí os cara é tudo... É tudo... Patente alta e... Joga só de granada. Ah verdade. Já tem que seguir mano assim. Aham. Mas é seguido de férias e os caras... Joga só de granada. Igual maluco. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Cara doidão aqui. Boa. 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 Tem essa ameaça. Tem essa ameaça. Boa. Valeu. 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 Olha aí tem um cara nesse gelo aí. Eu acho. First blood. Não deu. Não deu. Não deu. Não deu. Deitei. 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 Ai. Deitei. 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 Rau. Ai. Si. Jai. Que pof. Mano. Essa aduda não é colada que... Deve ser casada. É ruim. Ele não pode chegar no interno. Podem Finalmente. Nossa mano, eu vou quebrar esse GRK agora, esse bot Roupa toda branca né, ele tá com angelical branca e ele tá com... Preciso de equipamento Bora, 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 bora Os caras é uma botizão, ele tá carregando esse gno aqui Bora, vamos jogar safe mano, quem nós joga... Inimigo à vista Olha aqui do... Um passou aí, um passou O cara passou ali mano, minha visão Tem carro já, tem carro, tem dois carros É a botizão, é a botizão e o... E o... Olha essa, essa dúvida, de uma grenada O cara erra um bairro Tá com medo, um local, um local, um local, um local E o local, um local, um local E o local, um local Ah, disciplinou sua palinha Diga, dois campanéis, dois campanéis, dois campanéis E o local, um local E aí rapaziada, o bronze não joga ou não joga porra? E aí É isso, irmãos É isso, irmãos Trumei, trumei, trumei Vou derrubar um Passou dois aí, passou dois aí, pra você eu... Carol Carola Não, não, não Tu me cumpriu Fica aí mano, fica aí, fica aí, fica aí, fica aí Derrubei um, derrubei um, derrubei um Mano, me atar, não é daça, machado na direita Me atar, me atar Me atar, não, não, mano Papo reto, me ato Clica no bruno, não bruno aqui Eu tô covr, tô covr Desfiado Eu tô sozinho, mano Valeu Vai lá, Ruth, que eu vou salvar o rosto Puxa que eu vou aí, tu vai salvar assim Um tiro, um tiro Valeu Parece que não é que ele deu um trabalho, velho Obrigado, mas eu tô rabuncando e viando É, mano, tem muito tiro naquele cara, mano Tem que jogar sério aí, porra, porra Pira de miga Ah, nada de homem não, mano Ah, não, hein Deu um tiro nele também? Deu Dei, viado Mas eu não confio, viado Velho, eu dei um tiro, velho, juro, velho Dei cinco tiros de... Dei cinco tiros de... Joga sério, joga sério, joga sério Confia na calma, confia na calma Confia na calma Mas falou do... do Mano aí, você tá carregando nós, velho Tem aqui um outro Aqui outro Tem uma rampa daqui, segura a casa L, rapaziada Segura a casa L, tem um deitação É um tiro Não vê Deitei um lixo Tô preso. Calma, não sei de que ele tá. Eita aqui pra trás, mano. Pera aí, Daniel. Tá na casa aí, casa aí, Daniel. Pra esquerda aí, ó. Vai estreitar e vai botar. Não, Daniel. Não abre não, Daniel. Deixa de vir esse trouxa. Vai pra esquerda não, tá louco? Eu sou nem maluco. Tô preso. Tô preso. Tô preso. Contou, 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 contou. Tô preso. 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 E é isso, galera. Um forte abraço. Deus abençoe. Jogamos com três mestres aí. Carregamos aí os dois. Minube, a próxima. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.